E aí pessoal, bom dia, um abraço, uma ótima segunda-feira, ok? Hoje aqui eu tô com dois equipamentos, um vai ser do Antônio Gomes, tá? Enviou pra mim, esse Antônio é o mesmo dono ali da Maquiel 120 que eu fiz e o Magstar, tá? Ele gostou do serviço e me encaminhou mais um outro equipamento, ok? Tá aí ó, já já vou abrir ele, ver o que tá sucedendo. Esse aqui é de um outro amigo, né? Só vou mostrar aí que foi encaminhado a mim, tá? A minha pessoa e não quer que faça vídeos, né? Porque acho que esse rádio já participou aí de alguma bancada, então também vamos respeitar e não vamos fazer o vídeo, né? Já que é um rádio que já foi feito uma manutenção, então vamos fazer o equipamento. E sem problema algum, tá ok? Vou dar início do seu Antônio, né? Que ele já entrou em contato comigo, tá na frente, ok? Alguns outros serviços ali que eu já comecei, que eu fiz esse finalzinho de semana, já estão prontos, né? Que é esse aqui, aquele ali que tá ali, tá? Então, vamos lá pra esse aqui, pra não poder, né? Pra poder passar o final de ano sossegado, sem estar enforcado com um monte de serviço. Tá ok, pessoal? Vamos lá. J-Alb da J-Tec agradece. Já com o rádio do seu Antônio aqui, né? Nota-se que é empoeirado. Falta três botões, né? Três knobbs. PTT também tá... Tá vendo? Tá quebrado. É facinho se romper. E tá original também. Tá com o peso aqui dentro e aquela cápsula aparecendo uma moeda. Onde eu também vou fazer uma modificação. Tá? Já já eu abro ele pra vocês, que hoje eu tô sozinho aqui pra filmar. Entendeu? E o rádio do seu Antônio liga. Tá ok? Tem recepção. Tá? Vamos ver. Vamos dar um TX. Oi, oi, oi. 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 Oi, oi. Oi, 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 oi. Nada de potência. Vamos ver. O Roger Bip. Tá dando uma potência bem minúscula, tá? O aparelho aqui na escala de 100 watts. Vou passar ele aqui pra 10 watts. Não consegue nem mesmo fazer a leitura. Tá? Nem frequência o rádio tá dando. Vou dar uma olhada pra ver o que que é. Vou pausar aqui, vou abrir ele e já mostro pra vocês, tá? Bom, pessoal. Voltando aqui, tá? Já abriu o rádio do seu Antônio aqui, tá? Simplesmente a plaqueta aqui tava caída, né? Tava solta, tá? A plaqueta do PA. E por isso não estava dando potência. Tá ok? Então a gente tem que trabalhar sempre com a honestidade, né? Acima de tudo. Se quiser, ter cliente tem que trabalhar honesto. Tá ok? Tá aí, o rádio tá dando... Deixa o celular focar direito. Porque quando chega assim na hora de gravar, ele faz essa, tá? Mas aqui eu já estou na escala de 10 watts de novo, tá ok? O rádio tem pouca potência, pode ser até mesmo regulagem, tá? Mas tem potência. Tá ok? O PTT, conforme eu ia mostrar pra vocês, olha... Tá vendo? São quatro barras de ferro pra dar peso, ó. Então, isso aqui fica pesado. É o que ocorre de quebrar o cabinho, né? Por causa do peso, às vezes cai da mão. E a cápsula é essa moedinha aqui, né? Que pega um áudio estridente e gera microfonia pro equipamento. Vou tá mexendo nessa parte, pro seu Antônio, tá? Vou tá dando uma regulada geral nesse equipamento, tá? Eu já vi isso que o rádio tá com pouca potência, tá? Olha lá, ó. Vou colocar aqui na escala que eu sempre trabalho, que é a escala de 100 watts, tá? Tá ali, ó. O rádio tá dando 2,5 de potência. Deixa eu ver se não pode ser meu conector aqui, tá? E vou dar uma abrida aqui também, ó. Que tá fechado, tá? Vou dar uma abrida aqui também. Vamos ver. Tá, o rádio tem 10 watts agora, tá? Então, ele tem... Tá desregulado o PA. Então, não tem saída queimada. Descarta, tá? O rádio não foi feito sintonia. É um rádio novo, tá? Nunca fez manutenção nenhuma. Tá ok? O rádio virgem. Tá? Porém, tá faltando os botões, tudo. Mas o rádio em si é novo. Tá? Nunca foi feito uma manutenção, um alinhamento, um nada. E eu vou tá efetuando, né? O serviço aqui no rádio São Antônio. Tá mudando o retorno, né? Porque... Deixa eu ligar aqui pra vocês verem. Tá? Olha. Oi. 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 É esse... Esse não dá microfonia. Ó. Tá vendo? Vamos deixar tudo abertinho. Oi. Oi. Tá. Esse não dá microfonia. Só que o retorno é baixo. Ó. Oi. Oi. Como ele tá original, tá? Oi. Oi. Escuta. Como ele tá original, ele não tem... Não tem uma boa modulação. Tá ok? Eu vou tá modificando aqui pra LED também. Tá? E o equipamento é esse aí, pessoal. Vamos dar uma manutenção nesse rádio. Dar uma geral nele. Tá? É um VR9000. Vamos que vamos. Isso aí. Já fiz a modificação aqui no PTT, né? Pra cápsula dinâmica. Ok? Mostrando o que se encontra dentro do PTT do VR9000, né? Muitas pessoas já conhecem, né? São quatro placas, tá? De ferro pra dar peso no PTT. E essa... Pouca vergonha da cápsula, né? Fizeram um excelente rádio, só que o PTT é nota zero. Tá ok? Tá mostrando aqui pra vocês, tá? Fiz a modificação para a cápsula. A cápsula dinâmica. Onde vai ter um áudio mais apropriado, né? Menos estridente, né? Um áudio normal, como se fosse um PTT normal. Tá ok? Esse aqui dá aquele áudio bem fininho, né? Bem... Nossa, bem chatinho e causa muita microfonia. Tá ok, pessoal? Então, esse já é o caso do PTT do seu Antônio. Já tá resolvido. Deixar essas peças separadas, que isso aqui vai ser devolvido pro proprietário. Tá ok? E vamos que vamos aí de novo, né? Agora partir pro rádio. Pessoal, o rádio do seu Antônio, né? Tô aqui em LSB. Conferindo a etapa queira. Tá aí, ó. Frequência de LSB. Tá ok? Frequência de transmissão. No ceminha do meio-dia. Tá ok? Vamos passar pra... USB. Tá? USB tá um pouquinho meio sensível. Eu preciso arrumar o... Pescadorzinho do meu Frequencímetro, tá? E misturo um pouco também com as frequências variadas da fonte, né? Olha lá. Se eu colocar a mão aqui, olha lá. Tá vendo? 10,6925. Meio-dia. Tá? Mudando aqui pro AM, né? É meio complicado fazer isso aqui segurando o celular aí. Tá? Então tá. Mudando pra AM. Tô em AM já. 10,6950. Meio-dia. 10,6950. Tá ok? Agora vamos ver as escalas de potência. A escala de potência aqui tá assim, tá? Tô em AM aqui. A escala aqui é de 100 watts. Tá ok? Eu tenho uma portadora de 10 watts, tá? Aproximadamente 10 watts. Olha só o pico, ó. 40 watts. Modulando constante. Alô, alô, alô. 1, 2, 3. Alô. Entre 15 e 20 watts, tá? Oi. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Tá ok? Vamos passar pra USB. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô. Tá aí mostrando aí como é que tá a regulagem certinha do equipamento. Tá ok? Vamos ver se tá bom o retorno. Alô, 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 alô. Melhorou o áudio. Oi, oi. Alô, alô. Alô, alô. Olá, olá. Vamos passar pra AM. Olá, alô, alô. Oi, oi. 1, 2, 3. Aí, beleza. Olá. Bom, essa parte do rádio já tá certinha, né? Vamos tá vendo agora a recepção, né? Pode ver que a recepção não tá tão bacana. Haja visto também que a propagação tá, ó, sem propagação, tá? Mas ainda vou mexer na... Na segunda Itaia, em Praia, Baixada, a segunda grande, será papo, hein? Baixada Santista, ok? Ó, Baixada Santista chegando aqui, ó. Esse é o rádio do Antônio Sem Deus, hein? Mosca Branca. Ok, positivo, hein, hein? Agora aí acho que vai melhorar. Aqui bastante calor. Tem muita gente chamando aí. Tem rodada paralela, tem gente chamando por cima. Aí cumpriu um pouquinho, viu, meu querido? Tá chegando muito forte aí, hein? E tá aí em direto aqui com o Salvador. É praia com praia, viu, hein? Deixa eu ver se eu consigo escutar mais algum amigo aqui. Que às vezes fica complicado, né? O amigo chama, mas a gente... Ô, 018, tô copiando por aí. Boa tarde. Beleza, Beto. Quem falou que chamou o 018? Foi eu, 018, foi eu, que é o J. Alves aí. Como é que tá as coisas? Boa tarde, câmbio. Opa, câmbio, câmbio. Tá bom, J. Alves. Beleza, por aqui tudo ao escondendo, meu patrão. Graças a Deus. Espero que seja tudo bem com você e com a família. E satisfação, mais uma vez, poder escutar o senhor aqui pelo grupo GPC. Eita, volta o senhor lá. Ok. Hoje, tio, hoje eu tô escutando aí os Mosca Branca aí, né? Tô escutando o Benetton, tô escutando o Cabelinho. O Cabelinho parece que tá por aqui por perto, eu não sei. Tá bom? Parece que o Erivelto também tinha chamado aí. Tô testando aqui o rádio do seu Antônio, sem Deus aí, hein? Que a real do homem é sem Deus, ó, capa. Tá bom, ô 018? Dá pro prolongamento aí na rodagem? Tá bom? Na rodada aí que eu tô aqui ouvindo e aplaudindo, ó, capa. Ó, capa. Tá bom, Jotá. Beleza. Beleza a pula, né? Fazendo o teste do áudio. Escutou aí o Cabelinho. Cabelinho tá tudo de rôsio. Calzinha rôsio. Seu chefe de rôsio. Em direção à nova região do Brasil. Tá todo contente, viu, Jotá. Você tá doido? Aí eu não tô curta não. Cabelinho, você ainda escuta eu? Certo! Pensa! Tchau, tchau, tchau. Beleza. Tchau, tchau. Ok, Jota, você escutou aí o camelinho em linha direta? Mais ou menos, escutei sim, mas está abaixando para mim aqui, subindo e descendo o QRM aqui. Mas faz a ponte aí, fazendo o favor, 018. Aqui, beleza, tá bom. O Jota, beleza, beleza, tá bom, meu amigo? Fica à vontade por aí, eu vou dar prosseguimento. E aí, pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui, a propagação não está ajudando, tá? Não está bacana hoje, esse aqui é o rádio do Seu Antônio, sem Deus, né? Já fiz o rádio dele, o PTT dele também já foi revisado, o rádio inteiro revisado. E está aí o resultado do rádio dele, tá? Isso aí é, às vezes os caras estão chegando ruim assim, mas... A propagação não está ajudando, tá vendo? Vamos fazer isso aqui, fazer esse teste aqui. Tá bom, finalizo mais esse 9.000 aqui. Esse é o Seu Antônio. Tá ok, pessoal? Muito obrigado aí por acompanhar meus vídeos, tá? E vamos partir pro próximo equipamento ali, que quero acabar todos eles aí até o final de semana aí. Um abraço aí, pessoal. Vamos, né, como diz os governadores aí, né? Vamos zerar a fila de espera. Um abraço aí. Fica com Deus todo mundo. Muito obrigado mesmo, de coração. O J. Alves da J. Tech agradece. Mózinho, como é que você está aí? Mózinho, tem como você fazer uma ponte pra mim, pro Cabelinho aí? A propagação não está muito boa, mas... Vamos ver, ele vai fazer uma ponte pra mim, ó. Olha como é que está teu rádio aí, ô Antônio. A propagação não está ajudando, mas vamos tentar, hein? O Cabelinho, cadê o Vossau e Ana Fis? O Cabelinho, cadê o Vossau e Ana Fis? Ok, Mazinho É, manda um abraço pra ele Fala que é o Jota Alves da segunda região Só que a propagação deu uma caída Ficou feia as coisas aqui Tá bom, Mazinho? É, Jota Alves da segunda região Mandando um abraço pro cabelinho, capa É, ele me... Ele me escuta lá, mas tá difícil chegar lá, hein?